Salve galera, estamos chegando com mais notícias do mundo game, a Blue Holly anunciou mais uma bateria de testes para a versão do mapa Miramar no Xbox One, isso mesmo galera. A partir de hoje, meio dia, os servidores serão reabertos a toda a comunidade do Xbox e você vai poder baixar e jogar gratuitamente, você só precisa ter a live ativa na sua conta, beleza? Então é só você procurar aí na loja do Xbox pelo PUBG Test Server e baixar em torno de 10.30 GB, beleza galera? O mapa Miramar vai ficar aberto aí por alguns dias para testar aí a última update que eles fizeram as correções de bugs e falhas que teve na última vez que o mapa ficou aí aberto a comunidade. Eles retiraram o mapa aí, fizeram aí todas as correções possíveis, corrigiram bugs, falhas e erros, otimizaram também e colocaram novamente o mapa dos servidores que vai começar a rodar a partir do meio dia de hoje. Todo mundo vai poder se divertir aí no PUBG gratuitamente, é só ter a live na conta, beleza galera? E nós aqui do canal com certeza vai trazer gameplay para vocês, então deixa seu like, se inscreve no canal galera, você que não é inscrito. E você que já é inscrito galera, não esquece de ativar as notificações do canal, porque senão o youtuber não notifica vocês de novos vídeos. Lembrando que a gente está sempre colocando notícias do mundo game aqui no canal e também do PUBG e de toda a plataforma Xbox One. Valeu galera, deixa like, qualquer notícia a gente volta a postar no canal, então até a próxima, fui! E aí